Começando aqui mais um vlog Vou aqui em busca de um lugar aqui na minha região onde eu moro aqui Pra me fazer um voo Depois de uma chuva Dei uma chuva aqui na parte da manhã Agora já são 10 e 20 da manhã No sábado Eu vou com a scooter Preparei aqui a scooter Pra mim, botei a minha Hero 9 aqui E vou agora pra um local aqui pra fazer um voo com a vata Beleza? Vamos ver como é que vai Como é que vai ser esse voozinho Dá pra fazer um voozinho Vamos dizer assim, exploratório, né? Que é gostoso fazer um voo exploratório Beleza? Me acompanha aí até o local Vamos ver se eu acho um lugar legal aqui Valeu! Pronto, cheguei Só que hoje é sábado E aqui muitas pessoas trabalham dia de sábado E eu tô vendo aqui o estacionamento aqui desse local Esse local aqui Aqui é uma empresa de, se não me engano, acho que é de brinquedos E tem muita gente trabalhando ali Então a área particular Eu não gosto muito de entrar não Mas eu acho que não teria problema não Ali naquele local ali, ó Tem uns bancos ali Um lugar legal pra sentar ali e fazer o voo aqui em volta Galera Não adoro que o tempo mudou O tempo virou todinho Já tá nublado de novo Aqui na Flórida o tempo é muito louco E a hora ele O sol sai, a hora esconde tudo E às vezes vai chover agora E depois dá sol o dia inteiro Dá praia, esquenta, esfria É uma loucura As estações todas Um dia só, né? Às vezes acontece Eu não sei se eu já tinha mostrado já O aváculo Esse dronezinho fantástico Onde a gente tá fazendo alguns vídeos com ele Eu tô gostando muito de voar com ele De brincar com ele A gente faz aqueles voos floratórios com ele Hoje eu só tenho uma bateria Que eu comprei somente o drone Que eu já tinha já o óculos Do drone do FPV Eu comprei Esse daqui veio Esse rádio veio no drone FPV Binda com ele E esse aqui é o motion controller Que eu comprei a parte Depois E esse aqui é o óculos que eu uso Que é o V2 Tá? Eu não comprei o O modelo novo Não tinha por que comprar Pelo menos por enquanto, né? Ah, o sol parece que já tá começando Que ele ia abrir de novo Então isso vamos preparar para o voo Vamos ligar o avata Nem conferir as baterias Como estão as baterias O problema é do controle Não lembro Vamos preparar aqui Para Mais um voozinho de aventura Legal Sentaque Bomzinho Motores ligados E vamos subir o drone Vamos lá Não sei se vai estar configurado Vai ficar bom o áudio Porque eu não vou sincronizar o áudio não Vamos voar aqui por cima dos gansos Vamos assustar eles Espantando os gansos Ó, o sol tá saindo Que legal Vamos pegar aqui Tá um ventozinho Mas tá gostoso Tá dando pra voar Tá atrapalhando não Vai dar uma sombrazinha no vídeo Porque o sol já se escondeu de novo Ele vai E as nuvens vai E tampa E o sol some E volta do nada Esse aqui Eu tô num pátio de uma empresa Essa empresa é uma empresa de brinquedos O escritório era ali E no fundo tem um depósito Eu creio que é um depósito Esse lugarzinho aqui Que eu gosto de andar com a escuta É muito bom andar aqui Os passeios aqui Há uma deformidade ali no passeio Mas Tranquilo Ó, o galpão vai todinho aqui Pela essa rua Vamos aqui Aqui eu tô voando na rua De frente pro O depósito deles É bem grande Creio que o sinal deve ficar Começar a ficar já Meio ruim Olha aí Esse é o depósito Não vou voar sobre Local que é chato Estou voando contra o vento No modo normal Quando esse Esse motion control É muito gostoso De voar com ele O tempo já fechou de novo Oh meu Deus Vou entrar aqui Ah, escuta aí Passar aqui Passar aqui Passar aqui do meu lado Passar aqui Olha o bem Aquele do homem Deu uma chuvinha Já tá chegando ao fim Do tempo das chuvas Gosto de voar assim Ó No meio das coisas Assim Se bater Tá valendo Sinal de uma pipocada Mas já melhorou Vamos pegar o passeio Aqui De novo É muito gostoso A adrenalina Que é voar Quando voar Em obstáculos É melhor Fazendo essas curvinhas Ó Fazendo uma curvinha Pra cá Vou voar em volta Desse coisinha aqui Olha o buraco aí Que eu queria Entrar nele Vamos passar lá de frente O bento ali do homem Olha o bento ali branquinho Aí ó Não vou voar em volta Pra não Chamar muita atenção Às vezes Vocês estão olhando Por câmera Porque tudo na América É câmera É todo lugar Subir Dar um mergulho Vamos mergulhar Vamos mergulhar Entre as aves Passar pertinho De mim Aqui ó Raspei aqui Gostoso assim Pertinho da grama Tá parecendo Tem alta velocidade Parece que tá 200 por hora Agora ou mais Vamos subir Mergulhar É isso aí Apenas eu tô com uma bateria Não adoro Mas em breve Vou tá com Mais duas Vou comprar o kit Vamos fazer um contorno Vamos aqui Chegar perto de mim Opa Quase Eu tô voando no modo normal Não tô voando no modo esporte Não Às vezes você fica uns dias Sem voar Você perde o dedo Um pouco A mão Não fica legal Vou preparar agora Pra descer Tô com 55% De bateria Mas eu não vou voar A bateria toda não Isso não vai ficar Um vídeo Legal Vai ficar muito Grande o vídeo Aos gansos Vamos botar o controle Tá aqui ó Mexendo com a mão Ele Ele mexe Vamos ver se eu consigo pousar aqui Fazer aqui um pouso Vamos ver se vai pousar legal 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 Se inscreva no canal.